Ela agora tem que usar o yoga, até parece. Ele foi visitar o Seiya. Ele foi visitado o Seiya. Muito legal, eles comentaram o diálogo. Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá! E aí E aí E aí Acabou, nossa fase. Ah, sim, porque ele luta com o Jabou, é verdade. Ah, sim, porque ele luta com o Jabou, é verdade. Ah, sim, porque ele luta com o Jabou, é verdade. Ah, sim, porque ele luta com o Jabou, é verdade. Ah, sim. Ah, sim, porque ele luta com o Jabou. 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 Tchau, tchau! Tinha a gente que pede isso. Tinha. 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 É, nossa, muito boa. Tinha. Altyazı M.K. Eu não quero lutar. Vamos botar só o chão, né? Vamos ver se ele aguenta, vamos ver se ele aguenta. Agora, vamos lá. A chave está se preocupando. Descubrir 축a! Jou Rice kurz d toast! Já vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí